A CIDADE NO BRASIL 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 TANTO SONHAMOS TANTO SONHAMOS SENHOR JESUS DIANTE DA TUA PRESENÇA EU QUERIA APRESENTAR TANTOS IRMÃOS TANTOS IRMÃOS AQUI QUE PRECISAM DA TUA GRAÇA QUE PRECISAM DA TUA MISERICÓRDIA E NESSE DIA EU PEÇO A GRAÇA ESPECIAL PARA ESSES IRMÃOS PARA QUE ELES POSSAM TER A CORAGEM TAMBÉM DE SER TODO TEU SER TODO DO TEU CORAÇÃO JESUS QUE ELES TENHAM A GRAÇA DE TRABALHAR NESSA VIDA PARA GANHAR O REINO DOS CÉUS EU JÁ COMEÇO COLOCANDO A CÍLVIA E O MARCELO A CÍLVIA E O MARCELO QUE NOS ESCUTAM TODOS OS DIAS NO TEOSE NOSSOS AMIGOS ELES PEDEM GRAÇAS PARA ELEVAR A SUA VIDA ESPIRITUAL ELES PEDEM ORAÇÃO PARA PROSPERIDADE MATERIAL PARA ELES CUMPRIREM AÍ OS SEUS EMPREENDIMENTOS AS SUAS CONTAS ELES REZAM TAMBÉM PELA MISSÃO SACERDOTAL DE MIM DO PADRE DO PADRE JULIO ELES REZAM TAMBÉM E AGRADECEM A DEUS PELO TEOSOS TODOSOS DIAS E ELES PEDEM TAMBÉM PELO PADRE PAULO RICARDO NA QUAL A SÍLVIA TEVE A GRAÇA DE CONHECER PERSONALMENTE O PADRE PAULO RICARDO O PADRE PAULO RICARDO COM A SUA RADICALIDADE QUERIA ENTREGAR TAMBÉM SENHOR JESUS AQUI NO SEU CORAÇÃO A TIA TÂNIA QUE HOJE ESTÁ DE ANIVERSÁRIO ONTEM COLOCO A VIDA DA TIA TÂNIA TAMBÉM COLOCO A VIDA DA ANA PAULA MINHA AMIGA QUE MORA EM SÃO PAULO QUE HOJE TAMBÉM ESTÁ DE ANIVERSÁRIO COLOCO TAMBÉM A VIDA DA SUA FAMÍLIA ANA PAULA DE TODAS PESSOAS QUE VOCÊ AMA EU COLOCO AQUI NO CORAÇÃO DE JESUS JUNTAMENTE TAMBÉM COM A TIA TÂNIA COLOCO A TAINÁ QUE ESTÁ DOENTE QUE PRECISA MUITO DE ORAÇÕES TAINÁ NO TEU CORAÇÃO JESUS CRISTO VAI NASCER E VAI ESTABELECER A TI A SAÚDE GOSTARIA DE REZAR PELA MARGARETE MOURA PELOS SEUS FILHOS PELA SAÚDE FÍSICA E ESPIRITUAL DE CADA FILHO DELA MARGARETE JUNTAMENTE COM SEU ESPOSO EU COLOCO A TUA VIDA NO CORAÇÃO DE JESUS REZO PELO NOSSO AMIGO MARCELO SALUM E TAMBÉM TODOS OS NOSSOS AMIGOS EM COMUM O MARCELO PEDE ORAÇÃO PELO SEU VÔ OJOSÉ MARIA E EU PEÇO TAMBÉM POR ELE QUE O SENHOR TENHA MISERICÓRDIA QUE O SENHOR TENHA COMPAIXÃO QUE O SENHOR VENHA COM A TUA ORAÇÃO COM A TUA GRAÇA SOCORRER AÍ O AVÔ DO MARCELO REZO PELA NIRLEY PELA LALÁ PELAS MINHAS AMIGAS PELOS ESTUDOS DA LARISSA PELO AQUILO QUE AS DUAS ESTÃO VIVENDO PELA ELANE PAIXÃO EU REZO TAMBÉM PELA SUA FILHA LUÍSA PELO IRMÃO GERALDO PELOS SOBRINHOS CAIO E IGOR EU ENTREGO NO CORAÇÃO DE JESUS ELANE A TUA VIDA A DEISIANE PELA SAÚDE DA DONA CLEUSA SUA MÃE A TIA DEISIANE EU ENTREGO TAMBÉM NO CORAÇÃO Juntamente COM JUNIM ENTREGO NO CORAÇÃO DELES A TUA GRAÇA A TUA MISERICÓRDIA REZO PELA DONA CLEUSA QUE ELA RECUPERE A SUA SAÚDE QUE ELA ESTEJA ENTÃO PREPARADA CADA VEZ MAIS PELA GRAÇA DE DEUS PARA CONTINUAR A SUA MISSÃO PELA SAÚDE DA FILHA DO JUQUINHA E AÍ DA FERNANDA O JUQUINHA QUE SEMPRE CORTava MEU CABELO EM FORMIGA REZO PELO JUQUINHA REZO TAMBÉM PELA SUA FILHA PELO EQUILÍBRIO AÍ DA LETÍCIA DE TODOS OS JOVENS SARADOS EU REZO QUE COLOCO TODOS OS JOVENS SARADOS NO CORAÇÃO DE DEUS NÃO SÓ OS JOVENS SARADOS DE FORMIGA MAS TAMBÉM OS JOVENS SARADOS DE PIUI E DE TODO O NOSSO BRASIL PELOS SEMINARISTAS SAULO LUCAS EDUARDO E O ZEZÉ PARA QUE ELES POSSAM TER TAMBÉM A CORAGEM DE SEREM CORAJOSOS A CORAGEM DE SE ENTREGAR CADA VEZ MAIS AO SENHOR E NO CORAÇÃO DE DEUS EU ENTREGO O NOSSO SEMINARISTAS A NOSSA CONGREGAÇÃO ENTREGO TODOS OS PROJETOS DA NOSSA PROVÍNCIA DE BRASIL E DA ALEMANHA TUDO AQUILO QUE ESTÁ NO CORAÇÃO DE DEUS QUE A NOSSA CONGREGAÇÃO POSSA TRABALHAR PARA IMPLANTAR AQUI NA TERRA O REINO DO CORAÇÃO DE JESUS PELA RESTAURAÇÃO DA SAÚDE DO PAI DO ODAÍRE DA CLEIDE REZO POR ELES QUE DEUS CONCEIDA NO CORAÇÃO DELES A DA GRAÇA DA RECUPERAÇÃO DA SAÚDE PELA FAMÍLIA DO RICARDO E DA SANDRA PELO VINICIUS PELO DANIELS A FAMÍLIA TÃO QUERIDA REZO PELA SANDRA PELO RICARDO PELO MATRIMÔNIO DELES PELO AQUILO QUE DEUS ENTÃO FAZ POR CADA UM DO VINICIUS DO DANIELS PELA SAÚDE DO JOSÉ CARLOS BRANDÃO E DA TEREZA E TAMBÉM AÍ PELA ISABELA E POR TODA A FAMÍLIA DO JOSÉ CARLOS DA TEREZA DA RETRAN DEUS ABENÇOIA CADA UM DE VOCÊS ASSIM COM A PAZ E COM A MISERICÓDIA DE DEUS TODOS OS MEUS AMIGOS TODAS PESSOAS QUE ESCUTAM O TEOSES VOCÊ QUE ESCUTAM O TEOSES QUE HOJE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE COLOCAR SUA ORAÇÃO ESSA ADORAÇÃO EU ENTREGO A TUA VIDA EU ENTREGO A TUA ALMA VOCÊ QUE ESTÁ OUVINDO ESSA ADORAÇÃO O VOCÊ QUE ESTÁ ASSISTINDO E ACOMPANHANDO COMIGO EU COLOCO A TUA VIDA DIANTE DO CORAÇÃO DE JESUS SENHOR É NO TEU CORAÇÃO QUE NÓS QUEREMOS ENCONTRAR SENHOR NÃO ESQUEÇA NENHUM DAQUELES QUE ESCUTAM O TEOSES NÃO ESQUEÇA NENHUM DAQUELES QUE TEM NECESSIDADE DE ENCONTRAR CADA VEZ MAIS COM O TEU CORAÇÃO QUE NESSE DIA QUE NESSE DOMINGO NESSA VÉSPERA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DEUS TODO PODEROS CONCEDA NO SEU CORAÇÃO A GRAÇA E A MISERICÓRDE QUE PELA INTERCESSÃO DE SÃO PADRE PIO DE PEUTRAUTINA DE SANTA TERESINHA DO MINUS JESUS DE NOSSA SENHORA APARECIDA DEUS TODO PODEROSO NESSA ADORAÇÃO ABENÇOE A CADA UM DE VOCÊS EM NOME DO PAI DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO AMÉM DESCOBRI DESCOBRI MEU CÉU DO MEU PARAÍSO DELE TODA PAZ QUE EU PRECIVO QUEM DER A PODER EXPICAR POLÁBRAS SÓ NÃO BASTA TRÃO TAMANHE A R thA TAMANHE A R TAMANHE. TRÃO O meu amor Te amo, já não posso viver sem você Mesmo na minha fé Sinta a paz é de ter Sempre consigo Pra onde for Seguindo o caminho Que mergulhoso Se você gostou desse vídeo Eu vou convidar você então Pra dar aí a sua curtida Aqui no Youtube Você também nos seguir aí Nas redes sociais Aqui nos endereços que estão aí Na tela no vídeo E eu vou convidar você também A compartilhar essa ideia Compartilhe esse vídeo Nós estamos aqui pra salvar as almas Pra mostrar um jeito diferente Pra mudar o momento e o pensamento E levar os nossos irmãos Para a eternidade Deixe divinizar E divinize Os nossos irmãos